E aí pessoal, segue mais um vídeo rápido na loja Marshalls, agora no setor de roupas, mais especificamente camisetas ou camisas masculinas. Para mulheres vou ficar devendo já que não entendo de roupas femininas. Voltando nessa parte aqui, essas são da marca Calvin Klein. Acredito que uma boa parte delas estão com um preço de 12 dólares e 99. É, 13 dólares. Tem várias estampas e modelos diferentes. Cores. Um outro aqui, vamos ver. Esse também deve estar uns 13 dólares. Esse outro aqui eu também achei até que interessante pôr. Vamos ver. O tecido também era bom. É, 12,99. Outro aqui. Bem básico. E o tecido também é bom. Gostei. Agora um outro camisa polo da Tome por, vamos ver, uns 25 dólares. É, o preço até que está razoável. Tá bom. Um outro da polo por, se eu não me engano, esse deve estar uns 35 dólares. É, na loja oficial, né, da polo, assim, acho que você pagaria em torno de uns 50 a 60 dólares. Então, o preço até que tá, tá bom. Esse outro, acho que também deve estar em torno de uns 35 dólares. Aí, depois é só você ver, né, de acordo com o seu tamanho. Tem outras assim, outras estampas, outros modelos, outra camiseta aqui da polo por, acho que tem uns 20 dólares, né. Então, dá pra achar algumas outras pechichas, que nem eu fiz. Inclusive, eu achei uma camiseta da Adidas por 7 dólares. Então, nossa, foi muito barato. Então, se você pesquisar bem, você consegue achar, assim, boas roupas. A preços bem baixos. E aqui, uma outra camisa, bem básica. Outra camisa, assim, da Nautica, esse deve estar uns 13 dólares, mais ou menos. É, basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Valeu!